Bom dia a todos. Então, eu gostaria de começar agradecendo pelo convite, eu como teu organizador, em especial a Charlotte e o Nicolá, com quem eu tive contato nos últimos dias. Então, eu me chamo Thiago dos Santos, eu sou professor adjunto do Departamento de Engenharia e Mecânica na Universidade Federal de Santa Maria. Por formação, sou engenheiro mecânico, e para mim é um prazer estar aqui falando sobre essa experiência que eu tive nessa missão de curta duração e em cooperação do Brasil com o financiamento europeu, porque eu sou aluno egresso aqui da URGS, de mestrado e também de doutorado. Finalizei meu doutorado em 2016. Então, é um prazer poder contribuir aqui nesse evento, organizado aqui pela URGS. Então, eu vou falar brevemente aqui sobre a minha experiência. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto, de uma forma bem geral, sobre o projeto no qual eu fui engajado, nesse subprojeto que foi submetido à CONFAP, com o financiamento da FAPERGS. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre no que consistiu esse financiamento da FAPERGS. Alguns resultados que nós tivemos, que, no caso, eu tive, mas que foi tido de uma forma global nesse envolvimento aqui do Brasil com pesquisas realizadas na Europa, e mais especificamente por um pesquisador na Espanha. E depois algumas dicas para ter sucesso, por exemplo, na submissão das propostas. Então, o projeto global, com financiamento do ERC, é o projeto Purpose, que tem como pesquisador principal o professor José Rodrigues Martínez, da Universidade Carlos III de Madrid. Ele é professor adjunto. Ele é líder do grupo de pesquisa Non-Linear Solid Mechanics. Então, o projeto basicamente consiste em abrir novas rotas na área de mecânica dos sólidos, explorando ali a manufatura aditiva para a produção de estruturas de proteção impressas. Então, o objetivo principal do projeto seria investigar o comportamento desses novos materiais produzidos por meio de processos emergentes, quanto à sua eficiência, o seu desempenho como estrutura de proteção impressa, seja num escudo de proteção de uma estrutura espacial, ou mesmo blindagens e assim por diante. Esse é o objetivo principal do projeto. E o subprojeto, que foi submetido por mim para conseguir integrar esse projeto global, é um projeto que visava, então, o estudo do processo, ou a modelagem do processo de perfuração e penetração de estruturas impressas, certo? Ou seja, estruturas metálicas impressas. Então, esse é o contexto global do projeto. Aqui nós temos o logo do projeto, ali, Purpose, que dá uma boa ideia, representa muito bem o escopo do projeto. Então, com a aprovação da proposta, por meio da chamada CONFAP-RC-CNPQ, com o financiamento da FAPERGS, foi possível realizar algumas visitas à instituição principal do projeto, que, no caso, a Universidade de Carlos III de Madrid. Então, inicialmente, foram previstas três visitas de curta duração, ali, de dois a três meses, mas, no entanto, em função da pandemia, foi possível realizar apenas duas visitas. Uma delas foi ali no final de 2019, pegando o início de 2020, onde eu fiquei dois meses lá, trabalhando com um grupo de pesquisa. e a segunda visita foi em outubro do ano passado. Então, no que consistiu o financiamento da FAPERGS? Então, a FAPERGS custeou as passagens e a estadia foi possível custear com o recurso do próprio projeto de pesquisa. Então, esse projeto de pesquisa, com o financiamento RC, pelo menos a experiência que eu tive, ele tem uma grande flexibilidade de utilizar os recursos e eles também conseguem levar pesquisadores estrangeiros para trabalhar durante um período de curta duração com o grupo de pesquisa. Então, aqui, em função disso, foi possível ter um contato bem próximo com o grupo de pesquisa do professor Rosset. Aqui tem duas fotos, então, mostrando alguns seminários, os simpósios, em que eu pude participar lá durante as visitas. Foi, de certa forma, meio que providencial a abertura dessa chamada, porque eu tinha contato com o professor Rosset desde 2018, meio que de uma forma eventual, e depois, com a abertura dessa chamada, foi possível, então, poder visitar o grupo e conhecê-los melhor. Alguns resultados diretos que eu vou tentar destacar aqui da realização desse projeto. É um projeto bem curto, que foi inicial... O funcionamento iniciou a condução do projeto, as atividades, na segunda metade de 2019, e está finalizando na metade desse ano. Teve uma prorrogação em função da pandemia, e mesmo nesse curto período de condução do projeto, nós conseguimos ter ali a publicação de seis artigos em revistas internacionais, como na Mechanics of Materials, International Journal of Impact Engineering, Acta Mecânica, e Mechanical Research Communications. Então, esses são os resultados diretos em que a gente consegue ter a geração de conhecimento e a publicação desses resultados, que estão disponíveis aí na literatura. Mas eu gostaria também de destacar, além desses resultados diretos, alguns resultados indiretos, de um ponto de vista mais a longo prazo, e também como experiência pessoal. Então, com essa interação de curta duração, foi possível estabelecer uma cooperação de longa duração com o grupo. Que possibilitou, por exemplo, um outro subprojeto, no mesmo escopo dessa pesquisa, agora eu consegui aprovar no ano passado, na chamada de 2020, na verdade, mas inicio no ano passado, um projeto de auxílio recém-doutor, também financiado pela FAPERGS. Nós realizamos, juntamente com o professor Rosset, e também um outro professor com quem eu tive contato por meio dessa rede, o professor Ankit Isri Vastava, da Universidade do Texas, a Texas AM University. Foi realizado um mini-simpósio no Congresso Ibero-Latino-Americânico de Mecânica Computacional, também já fruto dessa cooperação. E agora, a UFSM, no caso eu, estou inserido em um novo projeto de pesquisa, em um novo consórcio, ali na nação Marie Curie, da Staff Exchange, foi aprovado um projeto durante esse ano, que é o projeto Diagonal. Também, então, tem um grande consórcio, como os colegas falaram anteriormente, tem 10 universidades envolvidas, 5 na Europa, uma na Austrália, duas nos Estados Unidos, e a UFSM. E, além disso, ainda como resultado dessa pesquisa, dessa cooperação, dessa colaboração, já foram realizadas duas visitas do Grupo Espanhol ao Brasil. Na primeira delas, veio apenas o professor José, na segunda, veio o professor José e dois integrantes do Grupo de Pesquisa, o Juan Carlos, que é um... está realizando um pós-doutorado, e também o Vishnu, que é um aluno de doutorado. E, além disso, gostaria de destacar também que essas interações, além da parte profissional, também têm bons resultados do ponto de vista pessoal. Então, é possível conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, e, por que não, fazer novos amigos de longo prazo. Então, aqui tem algumas fotos. Além de trabalhar, o importante também é aproveitar a oportunidade e poder conviver com essas pessoas, não só no laboratório, mas também em passeios, jantares e assim por diante. Aqui, então, tem... As duas primeiras fotos são confraternizações, lá na Espanha, em Madrid, mas a terceira foto aqui é a segunda visita do grupo ao Brasil. Aqui nós temos uma foto na Praia do Rosa, que o pessoal queria muito conhecer a praia, conhecer muito a natureza exuberante que nós temos aqui. Além de trabalhar, também é importante relaxar um pouco. E algumas dicas para ter sucesso na proposta, que eu diria aqui de forma bem breve, seria, então, ficar atento às chamadas, aos editais. Então, esse evento é uma grande oportunidade para isso, para ficar conhecendo essas chamadas internacionais. Então, por meio da Euraxis, por meio da Confap, por meio do ERC, da CNPq, CAPES e Fapergs. A Fapergs também divulga os editais específicos, especialmente nas chamadas da Confap. e um grande segredo é, sim, entrar em contato com os pesquisadores estrangeiros que atuem na sua área de pesquisa, aqueles pesquisadores que você costuma citar nos seus trabalhos ou que você costuma utilizar os trabalhos como referência. Sim, entre em contato com eles, não tenha medo, entre aspas, não tenha receio, porque, em geral, os pesquisadores estrangeiros estão sempre abertos a novas cooperações e, sim, aquilo que a gente faz aqui no Brasil também tem relevância fora do Brasil. E uma dica mais técnica para ter sucesso seria, então, planejar, entrar em contato com o pesquisador, de fato, planejar a proposta junto com ele, de preferência com um determinado tempo de antecedência, e, na proposta, destacar não apenas resultados técnicos diretos, mas também resultados do ponto de vista de carreira, do ponto de vista da potencialidade que o projeto vai ter para elevar a carreira de um pesquisador, destacando principalmente esses resultados globais de longo prazo. E, é claro, tendo a proposta feita, a dica é, sim, submeter a proposta e, caso ela seja aprovada, é claro, trabalhar bastante para ter bons resultados aí. E aproveitar tudo que essa cooperação possa oferecer. Então, eu gostaria, a minha apresentação é bem breve aqui, bem curta, gostaria, então, de agradecer pelo convite, mais uma vez, a Euraxis, gostaria de agradecer a URGS, o ILEA, também pela organização do evento, a FAPERGS pelo suporte financeiro, e gostaria de agradecer a toda a audiência pela atenção. Muito obrigado. Obrigado.